Enzo Fernandes fez a sua estreia pelo Benfica e pelos vistos já foi muito elogiado Fala-se bastante bem de como foi a sua estreia contra o Nisse Uma vitória da equipa encarnada 3-0 no marcador E curiosamente ele chega, ok, de viagem da Argentina para Portugal E é logo titular, o Roger Smith disse assim Olha, a tua adaptação vai ser muito simples, vai ser dentro do campo a jogar E é mesmo assim, ok, é mesmo assim, foi assim a sua adaptação Foi lá para dentro, foi titular e deu o seu contributo Eu não vi o jogo, não vi os melhores momentos Sei que foi elogiado, vamos estar a acompanhar se realmente ele jogou bem Se não jogou, como é que foram os seus melhores lances, como é que foram as suas melhores jogadas Vocês também deem a vossa opinião aí nos comentários Que eu quero saber também o que é que vocês acharam relativamente aqui à estreia De Enzo Fernandes no Benfica promete, ok E este jogador promete muito Eu até fiz um vídeo na altura quando ele foi contratado Vimos melhores lances dele lá na sua antiga equipa no River Plate E agora chegou a sua nova fase na carreira Desta vez no Benfica, onde ele vai ter que mostrar toda a sua qualidade Porque foi realmente uma grande aposta Muito se falou dele e chegou a altura dele brilhar Vocês deixem o vosso like, ok Se vocês acham que realmente vai ser um grande jogador no Benfica E vai conseguir fazer toda a diferença Um jogador então que chegou de viagem da Argentina para Portugal E foi logo titular no Benfica Vamos então acompanhar aqui os melhores lances da sua estreia Com a camisola encarnada Ó, aí está ele Jogou 45 minutos Ó, está aí a camisa 13 Esta foi o 11 inicial do Benfica Ó, aí está ele O jogador jogou ali com o Florentino no meio-campo O Florentino é um jogador que é mais recuado Enquanto que o Enzo Fernandes Acho que tem mais liberdade para avançar Ó, tem boa qualidade de passe Aqui pronto, o passe não correu da melhor maneira Mas ele Vimos que um dos pontos fortes era a qualidade de passe Que ele raramente falha um passe Olha que boa bola É bom também que o capitão Otamendi é argentino Portanto poderá ajudar assim Um pouco na sua adaptação Olha os adeptos a gritarem e nem fica Do nada assim Ó, estão a falar de Darwin Nunes Curiosamente hoje saiu um vídeo de Darwin Nunes Estão a dizer que está a faltar um 9 Foi o Gonçalo Ramos, creio eu, que jogou avançado, não é? Ó, o David Nunes também Dois reforços aí David Nunes e Enzo Fernandes Enzo Fernandes, pelo visto, está a jogar mais simples Não está a arriscar muito Também é o seu primeiro jogo Chegou há pouco tempo Mas demonstra ser um jogador confiante Tranquilo Bom passo aqui também para Rafa O Rafa não conseguiu fazer a melhor coisa Deu aquela troçada para acabar logo ali com o contra-ataque da equipa de Nunes Ele é alto também Tem um bom porte físico Ó, aqui já a pedir a bola Os poucos a ganhar confiança E ainda pá, se queira O Rafa não chegou da melhor maneira Mas ele gosta disso, ele gosta de pegar na bola E dar aquela fatiada Mesmo virar o jogo Uma bola aqui para o João Mário João Mário que marcou dois gols Mas foi no último Ah, não, foi num jogo de treino Lá no estado da Luz que ele marcou dois gols Uma coisa assim Um jogo mais avançado, o João Mário Ó, o João Mário está ali a jogar mais tipo a 10, não é? Está Enzo Fernandes, Florentino e o João Mário um pouco mais à frente Que bom passo É, mas é sobretudo um jogador de criação de jogo, não é? Um jogador que mete os passos Que organiza Olha Ah, que poder Que avançou Um pouco mais no ataque E criou uma boa oportunidade Basicamente foi isto aqui Foi estes lances que tivemos do Enzo Fernandes Bolas simples, não é? Um jogador do meio campo também Obviamente que não íamos ver ele a passar por um, por dois Por três A fazer remates Atrás de remates Não, foi um jogo simples Organizou o jogo Passou Virou E pá E tal E tal Até apareceu ali no lance de ataque Que poderia ter dado golo Mas não deu Mas poderia ter dado Mas é um jogador que demonstrou uma certa classe Uma certa qualidade E poderá ser sem dúvida Um grande Um grande jogador aqui na equipa encarnada O equipa do Benfica que já teve grandes jogadores argentinos Neste momento o capitão Otamendi é argentino Como eu falei Poderá ajudar na sua adaptação Vamos só ver o que é que ele falou na sua entrevista Quando foi Quando foi oficializado pelo Benfica Tenho curiosidade, ainda não vi isso Portanto, vamos ver o que é que ele falou na sua entrevista Oh, aí está ele Benfica sempre foi a primeira opção De tantas que tive Chegou a um clube com muita história Com muito prestígio Así que nada Preparou-me da melhor maneira Para ganhar muitas coisas juntos Já tive a oportunidade de dizer Que quero chegar ao Benfica E quero ser campeão Esse é apenas um dos muitos objetivos Que quero cumprir E querer chegar ao Benfica E não ser campeão Claro que quero ser campeão, não é? Neste clube? Sim, sim, é um objetivo que tenho De sair campeão De ganhar muitas coisas juntos A nível do seu futebol O que é que o Enzo traz à equipa do Benfica? Que características é que pode adicionar à equipa do Benfica? Bueno, tenho a visão de jogo Buen passe, recuperação Eu acho que aporta muito de aí Também chegou aqui ao Benfica Teve a oportunidade de falar com o Enzo Pérez Com o Saviola O que é que eles lhe disseram sobre o Benfica? Tuve a oportunidade de falar com o Enzo Que é um clube muito grande Com muita história Que trate de disfrutá-lo De seguir melhorando e aprendendo E o Benfica é um clube Com muita ambição E, bueno Foi o que eu pude falar com ele Me dijo isso O Enzo vai utilizar a camisola 13 Já utilizava no River o número 13 Porquê este número? Não, é um número que me gusta E me identificou muito Jogar em Marlos Ousebio também Para a história do clube Me pone muito contento De jogar essa remera E, bueno Tratar de fazer o melhor possível Era a responsabilidade Antes de chegar Disse que os Benficistas Lhe mandavam muitas mensagens O que é que lhes pode dizer Nesta altura Uma vez que já é Jogador do Benfica? Não, me mostraram muito Su carinho E, bueno Se lhe quero agradecer Publicamente A toda a aficion Que me ha mandado mensagem Me ha apoiado E, bueno Espero ver o pronto No estadio cá Agora Foco no trabalho Para alcançar todos os objetivos Da temporada Sim, obvio Vamos trabalhar com o grupo Para cumprir com todos os objetivos Que nos pôs o clube Bem falado Bem falado Pelo visto O Enzo vai já usou o 13 Então, pronto Já é responsabilidade É responsabilidade E ele falou bem disso Tínhamos esquecido Exatamente O Aymar O Saviola Lendas aí do Benfica Também argentinos E ele falou com eles Para também saber um pouco Do Benfica Um pouco da sua história E isso é importante Ok Isso é importante Ter esse contacto E estarem bem informados De como é que é Como é que é a equipa do Benfica E basicamente Foi o que eu disse Isso aí é uma coisa óbvia Que a sua melhor qualidade É passe Recuperação de bola É um jogador do meio campo Portanto Também tem essas funções Mas pronto Eu gostei aí Gostei da estreia do Enzo Fernandes Gostei também Da sua primeira entrevista Pelo Benfica O que é que vocês acharam Benficistas E não só adeptos do futebol O que é que vocês acharam aqui Sobre Enzo Fernandes Nova camisola 13 Da equipe encarnada Quero saber a vossa opinião Ok Deixem também o vosso like Já sabem aquela meta de likes 13 likes Subscrevam também o canal E ativerem as educações Para não perder nenhum conteúdo E é isso Muito obrigado a todos Por estarem presentes Aqui neste vídeo E vemos então no próximo Tchau 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 Tchau